Se o teu carro precisa de manutenção, você precisa ter em quem confiar. Por isso, os Irmãos Tríbole fazem o melhor para o seu carro e para você. Oficina mecânica especializada e agora também com autopeças. Irmãos Tríbole, Avenida Cisbrasil 2130. Se precisar, ligue 3672 1468. A sessão da Câmara de Vereadores, esta segunda-feira, 25 de setembro, tem na pauta o projeto de lei 030 de 2017, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Itapes. O projeto de lei 035 de 2017, que autoriza a abertura de créditos especiais no achamento vigente no valor de R$ 60 mil, para promover o desenvolvimento integral das crianças desde a gestão até os três anos na primeira infância. O pedido de providência 033 de 2017 solicita de forma urgente a realização de obras de melhorias na rua Leucádio Fernandes Garcia, através de patrulhamento e ensaibramento, devido ao estado de extrema precariedade decorrente das fortes chuvas nos últimos dias. A sessão ordinária desta segunda-feira começa às 18h, no plenário Armando Gross, da Câmara Municipal. A sessão ordinária da Câmara Municipal de Cultura de Itapes